Hoje eu vou contar a minha história, agora vai ser do meu jeito, eu vou contar porque é importante, eu não sei nem como é que eu começo direito, mas eu te digo uma coisa, presta bastante atenção porque é uma história de esperança. Está tudo interditado já, e eles vão chegar de lá, certamente eles vão chegar de lá, e quando eles chegarem nós vamos pegar eles justamente nesse ponto aqui, eu acho que caberia um carro atravessado aí ainda, entendeu? Não é aquele carro ali não que passou rádio? Rapaz, é ele, é ele, é ele, deixa ele lá, deixa ele lá. Não rapaz, não vai não. Esse aí sou eu, Carlos Miguel, o Serol. Como foi que eu entrei nessa? Uma simples escolha. Basta uma simples escolha e a gente termina desse jeito. Mas tudo que tem um fim tem um começo, né? Vamos pro início. Impilação dos sentimentos, brotos do fundo da alma, quando feve a mente, o peito pede, vá, mas com calma que é teste, se leva muito a sério a vida, converte o inferno, é merda. Meu filho, estou realmente preocupado com você. Você ainda vai fazer 18 anos, eu já tenho uma vida, já vivi pra caralho na porra desse mundo. E... estou preocupado com você. É isso mesmo que tu queres? Tu tem certeza? Por que tu sabe que essa porra não tem volta não, né? Essa porra é agora o mais nunca. Tu tá ouvindo? É isso mesmo. A minha decisão já tá tomada. Tá tudo ok por aqui. Vai, tchau, tchau. Pode vir. Número de que? O teu telefone. Mas por que tu quer meu número? Pra poder sair com você hoje a noite. Ah, e tu acha que eu vou sair contigo? Mas não tem querer. Pode vir aqui realmente todo dia. Eu queria, eu queria desfrutar hoje, uma noite maravilhosa contigo hoje, porra. Eu queria só uma pequena oportunidade. Daria pra dar o teu número, por favor? Tudo que meu pai fazia, eu queria fazer. Ele achava eu um otário. E eu era um otário mesmo. Mas eu gostava demais da malindade. Quando eu entrava em bronca, era só bronca de cano de cem, jogador. É só isso? Só um pouco, só. Sim, mas você é aquele que eu quero perguntar se eu tenho ou não. Eu não sei o que você usa, mas eu tenho. Essa mina bonita, essa mina pra entre, eu queria mais rápido que eu fiz isso. O doido ali infartou. Não quero ver, azul já era. Sai ali, vai, vai, porra. Sai! Vai, porra, senta esse cara aí. Vai, caralho, senta, deita, porra. Vai, porra, deita. Bora. Vamos, vai, vai, porra, vai. Anda, caralho. Vai, porra. Vai. Tudo que vai nessa vida, volta. Esse cara aí é um exemplo disso. Pra contar minha história, ele tem que estar incluso. João Frederico da Silva, o malino. Eu acho que esse é o próprio demônio. Ah, vai pra puta que pariu, vai tomar no seu cu. Nunca vai rolar, né? Ainda não. Por que? Absoluto. Vai pra chegar, vai chegar. Tá bom. Só vou te fazer com a ciência. Você já vem? Para. Tá. Minha bolsa. Segura onda, bacana. Segura onda o quê? Segura onda o quê? Segura onda o quê? Segura onda o quê? Compromisso. Lá, 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 estudar. Com certeza de compromisso. Com certeza de compromisso. Com certeza de que a gente era tão amiga desde pequena. Qual é? Não vai rolar mais não. Tipo, foi mais um clima de festa. Agora tô namorando. Prefeito ficar mais quieta em casa. Aí tu vai trocar a minha amizade das antigas, tá ligado? Não, eu tô aqui. Fui, Marconi. Tão fantástico de fazer alguma coisa nessa porra. Lembrar dos velhos tempos. Pichinha ali, é só? Tô dando um bocado de gente errada e tal. Aí eu tô namorando também agora. Eu prefiro ficar mais na minha e não me enrover, tá ligado? Olha aquilo ali. Tô afim de fazer uma loucura nessa porra. Dá certo não. Dá certo sim. Capaz, dá não. Dá certo sim. O negócio é só roubar. Roubar? Tem coisa melhor que roubar, Marconi. Tem coisa melhor que roubar. Tchau. Tchau, tchau. É foda. Sabe quantas vezes você tá no lugar errado e na hora errada? Vem um animal e te pega? Desculpa esfarrapada, boy. Existe vários tipos de gente. E também existe quem não é gente, tá ligado? Malino era aquela pessoa que fazia peso na terra. O mais previsível é a morte dele. Mas gente ruim tem que fazer uma desgraça antes de morrer, né? É foda. Tchau, tchau. Vizinhos inconsoláveis, um bairro chocado e uma família destruída. Meu primo era gente de família, trabalhador. Não sabia nada com ninguém. Aparece o filho da p*** e faz uma coisa dessa com ele. Eu tinha ido trabalhar com ele sem casa. Encontrou ele só estirado no chão. Isso não é coisa que se faça não, meu Deus. Tem que pagar. Quem fez isso vai ter que pagar. Morre. Eu não acho certo não. Que p*** de certo e errado, p***. Vai pagar. Quem fez isso vai pagar. Esse filho da p*** tem que morrer mesmo. Sim, m***a. O cara não fez nada com a gente. Assim eu dar um tiro... Eu acho que é porque eu nunca matei ninguém antes. Mas pra tudo é a primeira vez, p***. Vocês vão pagar por tudo isso? É assim que se faz, p***. Olha, tu vai ali comigo, vi se resolveu uma parada. Tá ouvindo, né? Vamos embora. Arruma a porra das tuas coisas aí. Agora? Agora, p***. P***. P***, deixa eu aqui fazer minha barba e bigode. Com 15 anos de idade eu já saia com meu pai. Pra fumar maconha, cheira pó, roubar. Dar cobrada e usar droguinha. Mas não matava não. Era só umas tapas pra ficar ligeiro. Mas depois de um tempo... Tá olhando o que, p***? Arroca a p*** dessa mala, p***. Vai, p***. Me solta. Me solta. Me solta, parai, p***. Me solta. Me solta, não, p***. Me solta, não, p***. Para de gritar, caramba. Tô tão vazio. Com o tempo eu fui crescendo e as coisas foram ficando cada vez mais sérias. Meu pai tava ganhando bem fazendo o que ele faz. Tinha contato de vereador, de prefeito. Aquela galera que não botava a mão no cacho de abelha. Porque quem tinha que botar era ele. A polícia tava com a moral lá embaixo. Quem fazia os pacotes era ele. Eu ficava só de olhar e escutar as conversas. História que parecia sempre se repetir. É um moreno. E um coroa. Olha, não faz nada com o coroa não, que ele deixou eu fugir. Pelo amor de Deus, resolve essa bronca aí. Eles estão lá pro lado do bairro de Jardinópolis. Bairro novo. Eu senti que era a minha hora, tá ligado? O dedo coçava aqui só o caralho. O peso da bicha na mão. Aquela sensação de poder. Só quem já pegou no arma sabe o que eu tô falando. É tentador apertar o gatilho e ver o pinho da bicha subindo virado no caralho. Eu achei massa a primeira vez que eu matei. Tirar a vida de um cara errado, tá ligado? Eu não sabia nem o que era sexo. Você já sabia o que era matado. E aí? Mas agora eu vou contar um pouquinho sobre um amigo meu. Amigo de infância do meu pai, Fernando Frederico. Ultimamente ando mais perdi do que cego em tiroteio envenenado. Tipo trem-bara quando falta o freio. Lírica, melódica, poética, histórica. Mateus de Bezerra como cordel, poesia melancólica. Cês tão no corre de se torna um grande rockstar. Tô no corre de descobrir qual é o meu lugar. Onde eu vou parar? Mando a ideia e pá. Sem tempo pra perder quem faz o corre. Corre atrás. A opção é vencer. Eu vou ficar pra trás. Com mais sangue no olho do que o próprio satanás. Cê vai ver o jogo virar tocando pro Brasil. Não vai ter um sol vivente dizendo que nunca me ouviu. Deixando o meu legado pra quando a morte me levar... Frederico com 35 anos parecia ter 20. Eu andava muito com ele, fazendo merda por aí. Era assalto, sexo, usando droga. Uma anarquia do caramba. Frederico era um cara altamente descontrolado. Mas o que fez toda a história mudar foi quando eu me meti a assaltar uma pessoa. Aquela minha ação mudou o destino da minha vida. Quem tá no teu bolso? Bora mudar. Quem sai no bolso, pô? Quem sai no bolso? Material do trabalho, é isso, tá? Olha pra dentro, você não vai nunca perder. Bota a mão na cabeça, moro dos dois, e vaza, porra. Bota a mão na cabeça dos dois, e vira de costa. Se olhar pra trás, eu pipoco a cabeça dos dois, tá entendendo, né? E as ações de Frederico mudaria a vida dele também. Ô, ô, irmão. Por favor, irmão. Me diga uma coisa, eu tô indo pro centro. Eu não sou daqui, e eu tô precisando ir num centro. Tô indo pra lá, é coincidência. Tu é daqui da cabina? Sou da área, pô, tô indo pra lá. O senhor vai pra lá pro centro? Pô, tô indo pra lá agora. Ah, então por favor, entre aí. A gente se ajuda, né? Vamos embora, pô. Você vai comigo, e vai me dizendo aí que eu não conheço ninguém aqui não. Aqui conhece tudo, aqui é minha área. Frederico, mano. Pode chamar de Furico. O Elio Torreinca. Escobar. Escobar. Como é? Nome forte, bicho. Furico de Escobar. Deixa quieto. Não pergunte por quê, bicho. Senhora, prazer. Tudo bem? Prazer. Praticamente eu não conheço nada, bicho. Cheguei aqui, porque disseram, não se informa ali na rodoviária e tal. Eu vou logo avisando, aqui é perigoso. Aqui é barra pesada. Comigo ninguém mexe não, sou da área, a galera me conhece. Eu falei barra pesada, eu não entendi. Por que barra pesada? Eu tenho assalto, homicídio. Tem uns malandros aí, mano. Tem uns fila da puta aí que gosta de tocar o terror num pedaço, entendeu? Mas eu tenho a minha galera, né? Eu sou bem conhecido aqui, sou da responsa. Não quero mal de ninguém. Mas tem uns malandro. Eu não vou mentir por cima. E você trabalha com o que, irmão? Qual é o seu ramo de trabalho? Mano, no momento eu tô só fazendo trampo autônomo. Meu Deus, eu vou dizer uma coisa tua, irmão. Eu não gosto muito de bandido, não. Você é muito conhecido aqui, tudo bem. Deve ter algum colega bandido, mas você, como é, gosta da bandidagem. Eu odeio bandido. E boa, também? Eu odeio bandido. Não curto, não. Aqui é a minha área. Agora também não mexo com nada de ninguém. Não giro onda com ninguém. Eu sei, eu sei. O negócio é não tirar muita onda, entendeu? Entender sério? O lance é isso. Não tirar muita onda. Cada um na sua. Cada um no seu quadrado. Estamos aqui, estamos juntos. Você parece ser um cara legal. Tô aqui com o meu amor, tá certo? Minha esposa, minha esposa do coração, a mãe de meus filhos. É aquela... A esquerda, mano. A esquerda? Isso. Ah, ali na frente, né? Ok, ok. Na frente é a esquerda. Certo. Mas eu tô sendo sincero contigo. Bem-vindo ao inferno. Aqui é bronca. Sério? Aqui é bronca. Só que é minha área, mano. É minha área. Fica tranquilo. Eu já vi que eu vou ficar bem feliz aqui, né, mano? A primeira impressão é que tu é ano dos mil, tá ligado? Eu sou policial, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Tem amigos da polícia, irmão? Tem, tem um rapaziada. Conheço uma galera. Toma uma com os policiais. É nóis. Vamos embora? Vamos. Vamos marcar alguma coisa. Tá. Tranquilo. Vamos ver se é bom, né, amor? Sempre entra e marca com o pessoal aí chegado, entendeu? Isso aqui, que casarão da porra é isso aí? Por mim, bandido só presta. Morto. Enterrado. E de cabeça pra baixo, viu? Porque é igual aqui, olha. Aí pro outro lado, toma no pulo. Bota pro inferno, né, amor? É foda. Ondeio bandido. Peraí, peraí, peraí. Toma no pulo. Vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aí. Vamos ficar por aí. É doido é porra. Seguem escuro. Eu não gosto de onda não, mano. Onde? Onde fica com onda aqui, porra? Eu não gosto de onda não. É feito por palhaço. Se liga que os caras estão na área, irmão. Se liga. Se liga, irmão. Se liga, coroa. A gente reza, reza, fica aparecendo o sombração. Você não percebeu, o pino é da... A gente se vê, maluco. Ai, otarinho, a gente se vê por aí. Um cara louco que nem o Furico, não via problema em nada. Batia de frente com polícia, com minha mulher casada. Se brincar até a rodada ele libera. Eu nunca duvidei do que ele era capaz. Pra ele, só Jesus na causa. Que é isso aí, hein? Nossa, que é isso aí, meu Deus? Mas o problema sempre vem. E quando ele vem, o negócio fica grave. Às vezes por uma merda que você fala, por uma merda que você faz, teu nome cai na boca de quem menos tu queria. Por uma merda que você faz, meu Deus. É a tua última chance, cara. Eu conheço o Sauron, não, meu Deus. É a tua última chance. Apaga esse telemite. É aqui, não, meu Deus. É aqui. Esse aí é o Pastor Roberto. Eu acho que você já viu ele na televisão. Ele não é tão evidente nessa história. Mas um quebra-cabeça completo sempre precisa de todas as peças, não é? E esse aí é meu irmão, ó. Como se liga esse aqui? Irmão, o que é isso aí? O que é isso aí, irmão? Sai aqui do armado, viu? Calma, calma. Você tá nervoso, você tá nervoso. Vamos conversar. Vamos conversar. Eu tô avisando, eu tô armado, viu? Calma, 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 calma. Pastor Roberto ajudou muita gente. Ele viu que meu irmão não era uma pessoa ruim. Qualquer um percebe isso de cara. Mas meu irmão era insistente. Eu vou agora. Vai não, rapaz. Eu vou agora. Você não vai não. Eu vou. Vai não. Eu vou. Venha, sai do carro. Eu vou. Sai do carro, rapaz. Me solte, me solte. Sai do carro. Vai, eu quero levar seu carro. Vai não, rapaz. Vai não, vai não. Eu vou. Pode tomar um sorvete pra gente esfriar a cabeça. Meu pai, meu irmão é assim. Tá gostando do sorvete? Tá ótimo. Então vai pra casa. Desfria a cabeça. Você tentou levar o carro do pastor. Mas se você pegar outro carro por aí, pode se ferrar, se dá mal, entendeu? Não passa mais nunca isso, viu? Prometo, não passa mais isso. Bora, pega o beco, boy. Lavra, meu irmão! Mas eu e minha equipe vai estar encarregada de pegar esses dois bandidos. Mas eu preciso da ajuda da senhora. Eles deixaram cair alguma coisa, o relógio, o celular? Tem uma gravação da câmera, hein? É isso aí. Boa, garota. Quero você nessa missão comigo. Infelizmente não vai dar. Eu vou ter que ficar com um desprestável lá pra poder resolver outras coisas. Então, localiza mais alguma coisa e me passa. Sim, senhor. Tá tudo de boa aí, né, velho? Alguém tava querendo minha cabeça. Tavam atrás de mim e eu não sabia por quê. Não era a polícia. Pelo menos no começo eu achava que não. Mas antes, encostaram muito em lugar errado. E aí, mano, você vai querer o quê? Você vai querer freio natural, você tá sumindo, velho? Não quer nada não, sair dessa vida. Vou tentar sair dessa vida. Fácil pra você, com essa porra todinha aqui. Tá tudo na minha cabeça aqui, tá cabeça, abraço, tudo. Se eu sair aqui, ou eu mato e eu morro. E aí, como é que você acha que eu fico? Muita humilhação. Agora pegando meu pé direto. Imagina eu como mulher, mesmo. Pra todo defeito eu sou mulher. Eu cuidando desse negócio todinho. Me ameaçando e me maltratando. Não é parceiro que eu vou aguentar isso, não. Mas tá de boa, doido. Caralho, diabo! Vamos trabalhar? Pô, de novo, cara. Mano, me desculpa. O Chidão me falou que tu chegaria atrasado, que você tinha que sair daqui. Por favor, pô, se eu me dá essa chance, hein. Tá demitida. Tem gente que pinta a miséria e os familiares não ficam sabendo. E quando o cara morre, a família quer tirar satisfação. A bronca todinha é essa. Não é outra coisa, não. Alô, tá vindo? O quê? Mataram o João? Mentira, velho. Quem foram esses dois? Drogas. Eu não procuro isso. Pelos meus cálculos, o lugar deveria ser esse. Mas eu também tenho um plano B. Existe outro local na favela. É bom mandar a equipe B pra lá. A área tá tranquila. Pode ir. Tá limpo assim. Os sentinelas sabiam onde tava botando a cara. Eles queriam pendrive de todo jeito. E aí, tudo foi piorando. Serol. Tá aí? Serol. Ele não tá não, velho. Chama ele aí. Quem é que tá chamando ele? A gente. Chama ele aí. Pra quê, velho? Não te interessa. Chama ele. É assim, velho. Tu chega assim. Fala com ele. Calma, calma. Vamos resolver isso aqui de boa. Beleza? Pessoal, a gente tem um problema pra resolver. O problema. Falta nem como resolver. Eu não tenho como resolver com você. Não tenho como resolver com ele. Aquele bicho ali também não resolve. Só quem pode resolver é Serol. Chama ele lá. Serol aqui não. Tem não, velho. Não vai chamar não. Vai ter que resolver com a gente. Tem que resolver com vocês, né? É. Vai ter que ser agora. Tá certo. Vou perguntar só uma vez. O pendrive tá aqui? O pendrive é boa, porra. Olha, filho da puta! Vocês demoram demais. Mataram fora três caras ali, velho. Os caras tá descendo aí, meu irmão. Vamos resolver isso. Vamos embora. Não, velho. Os caras falaram do pendrive aí. Pendrive, pendrive. Pendrive, pendrive. Meu irmão. Os caras tá descendo aí, pô. Os caras tá descendo aí, pô. E aí, pô. Se inscreva no canal. 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 Porra, as coroas. Bolsa, celular. Meu irmão. Vai, camisa do pirraia, caralho. Camisa de marca. Bolsa, as coroas. Tá com bolsa de couro, porra. Celular, meu irmão. Smartphone, caralho. Bora. Meu irmão, a gente come essas véia. Tá ligado? Tá ligado? A gente come essas coroas. Tira, mãe. Não, vai. Tem um pirraia aí pequeno. A gente afoga o pirraia, caralho, nessa lama, porra. Cadê tu? Tudo era assim não, porra. Virou padre e foi. Queima de arquivo, mano. Eu tô afim de fazer maldade. Puta, puto, cansado daquela porra, daquela boca. Que não tá dando conta não. Vai ser, vai, porra. Olha o que acontece. Vai ser, vai, vai. Vai, caralho. Vai, vai, vai. Vai ser, vai. Vai ser, vai. Alva, 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 alva. Como vocês acham que alva, alva. Alva, alva, alva. Vai, vai ser, vai, alva. Alva, alva, alva. Vai, vai. Alva, 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 alva. Não tô afim de fazer nada hoje não. Vai-te embora pra casa. Eu vou dar uma passadinha lá no meu pai e mais tarde eu chego lá. Eu vou dar uma passadinha lá no meu pai e mais tarde eu chego lá no meu pai. Eu vou dar uma passadinha lá no meu pai. Chega um tempo que a gente tem que parar pra pensar nas nossas escolhas, né? E Furiko começou a perceber. Ele começou a perceber o fardo, minhas atitudes contrárias, começou a refletir que onde ele tava, talvez não tava fazendo tanto sentido. Começou a perceber que poderia evitar muita coisa, começou a ficar de saco cheio e eu também refleti. Eu tô tomando isso de novo, porra! Eu não já pedi isso. Pra tu tá pagando de chamar as merda desses palavrões aqui. Eu sou teu pai! Quer o que? Quer cigarro? Bora, vai. Eu quero esse carro, quer o pai? Vai, vai, vai. Eu passo a te logo. Merda. Toma, como é isso aí? O cara passa a gente com você todinho escutando esse merda aqui chamando palavrão perto de mim, rapaz. Tô agando nessa festa aí. Que galera é essa? Chamei a galera. A galera vai ficar bom comigo. Tu chamar essa galera? Chamei, porra. Chamei, eu tô vendo que eu chamei. Eu tava lá jogando, era a minha pelada com os parceiros que eu chego a me chamando dizendo que ia organizar uma festa pra mim quando eu chego aqui com essa palhaçada. Eu olho pra esse bicho e tenho raiva de tudo, né, mano? Meu filho, tem uma coisa pra te dizer. A partir de hoje, tu vai ficar irresponsável pela boca, tá ouvindo? Não tá tudo organizado, vai partir disso pra melhor. Tem que tomar conta dele, tá ouvindo? Esse bicho aí vai dar atraso, pai. Tu tá ouvindo? Tô ouvindo, senhor. Tu tá ouvindo? Tô ouvindo esse senhor. Tu tá indo pra mim por quê? Hein? Olha pra ele, porra. Olha pra ele. Na moral, olha pra mim. Tem que cuidar desse filho da puta. Tá ouvindo? Tá vendo? Agora tem que cuidar dele. Tá falando ainda por quê? Porra. Tá conversando merda? Tu não passa de uma bestalhada. Como é que ele tem uma conta da boca, desse jeito? Tá aí temendo por quê, porra? Tu não passa de uma bestalhada. É por isso que eu desce o filho no pé, porra. Ele é teu irmão. Ele é preto, mas é teu irmão. Puxou a mim, ó. Tá ouvindo? Tô ouvindo, senhor. Como eu senti ouvindo? Tô esse senhor. Tá bom agora? Tá lá, baixo do meu vídeo não. Tu quer levar o dedinho na porra desse teu pé? Rulito, porra. Respeita, viu? Rulito. Pode confiar em mim, viu, pai? Ah. Senta novinha. Senta novinha. Safada, safada. Senta novinha. Senta novinha. Tenta novinha. Veja. Vai até o chão. Senta novinha. Senta novinha. Você tá novinha Você... Só quero que você... Sabe de uma coisa Você não pode se nober comigo Porque eu vou viajar Fica tranquila Você é demais, sabia? Atenta Pinha, filho da mãe Pampinha Deu certo, tá? Tô indo embora Amorzinho Ô amorzinho Que porra é essa? Mas não é foda? A parede me enganou direitinho Eu fui roubado porra Porra, Serol Porra, Serol Me lascaram no cacete, meu irmão Você vai sair dela? Hein? Eu não saio de pendrive não, cara Não sabe? Me salta, por favor E agora, sabe? Avise o Serol Que a gente vai entrar com tudo nessa porra O pendrive é nosso E aí, pai, beleza? Tem camisa aí, hein, pai? Fazendo o que, hein? Falou, falou, meu irmão Cadê minha priminha? Tô morrendo de fogo, porra Não é fácil, meu irmão Tu pensa que é carro de quem? Até os pareceres Eu tô apressado, pai Calma Ó, aqui, ó 100, 200, 300, 400, 500 Deixa eu contar isso aqui Vira o meu tentando nas minhas mãos Já contou? Estou contando É, terminou logo e vai sair daqui Mas eu agradeço pela força que tu tá me dando, viz? Tá bom Depois que eu voltar Eu vou trazer uma coisa pra toa Traga mesmo Vou estar esperando É Tem uma pessoa bacana Eu sempre gostei de você Tô bem de tudo Agora, vaza! Alguma coisa aconteceu A presença de Deus Eu sinto algo diferente Mesmo não sabendo explicar Eu senti algo mudar Aqui neste ambiente Eu agradeço muito A pessoa do Senhor, pastor Alberto Porque Aquele tempo lá em que eu vivia na perdição Deus usou fortemente o Senhor Pra Pra me tirar das galas de Satanás E pra que o nome do Senhor Fosse glorificado Hoje eu estou aqui de pé E Que Deus a cada dia mais possa ser louvado Na sua vida E que a perda da sua esposa Seja algo que possa ser relevado Aos seus olhos Porque Tá escrito na palavra do Senhor Que preciosa É a morte Dos santos O Furiko precisava de alguém Só esse cara já andou com ele e saiu dessa Não era pastor Roberto Era o pastor Fernando Deus queria alguém forte o suficiente Pra bater de frente com o inimigo Ao Quando ajen那ce Tebe 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 Pastor Fernando era o pastor mais polêmico do seu bairro, conhecido por andar só com traficante, mas quando Deus pediu, ele prometeu nunca desistir. Pastor Fernando era o pastor mais polêmico do seu bairro, conhecido por andar só com traficante, mas quando Deus pediu, ele prometeu nunca desistir, ele prometeu nunca desistir, ele prometeu nunca desistir, ele prometeu nunca desistir. Pastor Fernando era o pastor mais polêmico do seu bairro 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 do seu bairro. Pastor Fernando era o bairro do seu 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 bairro do Vê, gente, é o seguinte. Olha, eu sinto como se você estivesse fora. Eu tô ali e você tá com a cabeça em outro mundo, sabe? O que é que tá acontecendo? Eu tô sendo pressionado pelo governo do estado e pela nossa diretoria. Não dá pra chutar numa boa. Sabendo que a gente vai se foder com o comandante aqui dentro, né? Tá o governador, tá toda a diretoria da polícia civil. É isso. É isso, né, cara? Tá a comunidade, tá a sociedade, tá a imprensa. Um minutinho. E... Olha lá pra fora. A gente tá cercado aqui, a minha rapaziada, porra. Aqui é a minha galera. Tu tá com o furico, tu tá com o teu macho. Tu não tá com qualquer maneira, não. Ô, senhor, venha bem. Se eu cair, o senhor cai junto. Eu posso falar, doutor? Pode, pode. Agora escute bem. Eu tô sendo pressionado, porra. Eu tô sendo pressionado. Ó, ninguém atende o telefone agora, não. Não tem filar da puta que entra nessa boca, não, Raquel. Eu não tô dizendo a tu, não tô... Por favor, o senhor tem a palavra. Diga. Eu acabei de receber um L5 aqui. Dizendo que tem um cativeiro lá em Palo Amarelo. Deve ter o que eu quero falar, você não deixa. Relaxa, porra. Se troca aí, vai. Se troca, se troca. Só que convidei o pastor aí, ele disse que vinha, né? Ele disse que vinha, o Fernando, ele vem aqui e... Vai se arrumando. Ele quer pôr uma mudança, né? Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei, grega. Você come, ó. Gostou mais nada aqui, tá querendo entrar. Beleza, vamos entrar aí, meu irmão. Pelo amigo Fernando. Feliz de ver. Feliz de ver. Quer até um presentinho pra você? Mas antes vamos fazer a parada. Vamos fazer a parada, que a gente combinou. A paz do senhor a todos. Primeiro, eu quero cozinhar os corpos de pé. Bora, porra, bora, bora, bora. Vai falando, pastor. Abassa aí, meu irmão. Tá vendo aqui que é hora de oração não? Abassa aí. Então, eu vou orar pela vida de fé. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra. E onde você viu agora? E onde você viu agora? Agora. Satanás. Me obedeça. Volte de ontem. Agora, Satanás. Tu entona tua leque e eu agora. Acorda no nome de Jesus. Bora, bora. Vamos parar com essa prescura. Bora, bora, bora. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Que porra é isso aqui? Vai aí. Calma. Chega aí, chega aí. Chega aí. Chega aqui. Parça. Não posso entrar. Bora. André, vamos lá, amigo. 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 O que vai apagar, amigo? Hein? O que vai apagar agora? Entendeu? Pastor, 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 eu me sinto melhor, pastor. Pastor, o que aconteceu? O que aconteceu, pastor? Tanto tempo que eu te chamo para tu ir fazer uma visita na minha igreja. E tu não me obedece, meu irmão. Deus não te quer nessa vida errada. Nem matando e nem roubando tu e esses aí. Como é? Deus não te chamou para fazer as obras do inimigo. Fernando, aceita o que é dobro. Eu, 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 eu. Aceita ao que é dobro. Eu estou engasgado aqui para falar. E eu vou falar o que eu vim para cá falar. Nessas suas palavras. Não vou me dir, não. Vai acontecer uma desgraça aqui, amigo. Aguarde. Vai acontecer uma desgraça aqui. Isso não é uma ameaça, não. Espera aí, espera aí. Isso é um conselho. Espera aí, Fernando. Virou profeta agora, velho? Sou um homem de Deus como você me conheceu. Fernando, tua área é na igreja. Vai acontecer uma ameaça aqui. Tuara, é na igreja. Isso. Aconte. Aqui é a minha boca, porra. Tá ligado? Eu vou atender, eu vou atender. Eu vou atender. Vai, porra. Vai, porra. Caralho. Vai, porra. Polícia. Dito e feito. Naquela hora eu posso dizer. Corri que nem bala pegava. Já furi que não deu sorte. Vai acontecer uma desgraça aqui. Porra, porra. Porra, porra. Para a parada. Cadê? Bora. Bora. Diz aí a parada. Bora, velho. Dá a parada. Porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Diga a ele que é sobre o pendrive. Que jim 들어�, gente. Porra? Porra, eu não tem dom. Vamos lá. Calou, calou. Porra, essa aí. Querê. Quem é você, porra? Quem é você, porra? Perdeu. 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 Tem certeza do que está dizendo? Não Que porra é essa aqui que está acontecendo? Trabalha escuro aqui E me traga elementos Da realidade A autoria, está escutado? Olha só o homem daqui Gente, deixa eles passarem Deixa eles passarem, está liberado Vamos elucidar o crime a partir de agora Não precisa ninguém Ficar de cabeça quente Vamos ter uma reunião e vamos colocar tudo E pratos limpos Gente, espera aí Eu estou precisando, eu estou fazendo a coisa acontecer Se a coisa não for assim Todo mundo aqui está correndo risco Queríamos o preso, pegamos o preso Agora o preso está liberado Nós vamos ter os dois na mão O que a gente vai garantir isso aí? Eu conheço esse povo aí Vocês estão preocupados com a história do pendrive É isso, comissário? Pendrive Vai, 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 vai Vai, vai, vai Bora, bora Vou chamar, vou chamar Eu vou chamar, vou chamar Chama Psssss Oi, vim, vim, vim Vai, 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 vai Perdeu Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, perdeu, perdeu Solta Perde, perdeu Arroma, arroma Arroma, arroma Fechou, fechou, caralho Fechou, fechou Eu e meus aliados nunca se separou, mas nesse dia Furiko quis ir pra um lugar que a gente não quis. Me torturaram, me torturaram, botaram minha cabeça num balde, porra, num balde, fala porra, eu não falei, eu não sei não, caralho, eu não falei, eu não sabia de nada, eu não sabia de nada, me bateram, me bateram, a cabeça num balde, eu quero sair dessa vida, eu quero sair dessa vida, porra, me ajuda, bosto, tem um demônio em mim, mas vai sair, tem um demônio em mim, bosto, Deus é maior, ele não saiu não, ele vai sair, ajuda e conforta o teu filho neste momento, liberta a alma dele agora, no nome do Senhor, bora, 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 toma a bíblia, e o que foi que fizeram agora, me deram muita porrada, muita porrada, onde é que tava o serol, onde é que tava, uma porra de um pendrive, eu não sei, eu não sei de nada, eu não sei isso ainda, eu vou lhe cumprir, não, sem ser irmão, sem ser irmão, me leva pra lá, cabra safado, o que foi, eu tô sentindo que você tá aqui, mas só com medo, com medo, com medo, com medo, tem certeza, bora, bora, Me leva, eu quero, eu quero ir, pastor! A gente vai! Vamos embora! Calma, senta aí! Vamos embora! F*** F*** Meu Deus do céu! Ai! Não quero acreditar nisso, não! Eu me recuso a acreditar! Eu vou morrer! Vou morrer agora! Vou morrer agora! Olha nos meus olhos, Senhor! Me ajuda! Eu não estou bem, mas depois a gente conversa! Tá bom! Beijo, beijo! Eu volto cedo pra gente conversar! Ai! Cara, foi resgatado aqui! Filha da p***! Pai nosso que estás no céu! Santificado seja teu nome! Vou tomar uma, vou tomar uma! Calma! Calma! Vamos tomar uma, Escobar! Toma uma pra esquecer! Meu Deus! Tchau! 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 Tchau, meu! Perdoa, Fernando. Perdoa, porra. Porico? Quem é? Quer coisa, meu irmão? Quero apenas conversar. Vai entrar. Cadê Furico? Rapaz, eu não tenho um contra-cavidade em Furico, não. Pra cima de mim, rapaz. Você é amigo do cara. A satisfação que eu quero dar é o seguinte. A minha vida é pastorear a igreja e tomar conta de almas que estão perdidas. Eu não tenho envolvimento com máfia de bandido. Se estava andando com ele, você é sim amigo dele, irmão. Quero o paradeiro dele. Eu já falei uma vez e vou falar de novo. Eu não sei onde o Furico está. Não sei onde o Furico está. Pode ficar tranquilo. Eu não quero mexer com o Furico. O meu alvo não é ele, é o Seró. E é exatamente o Furico que sabe o paradeiro de Seró. Encontrando o Furico, eu encontro o Seró. Porque Seró está com uma coisa que me pertence. Não sei se você está sabendo sobre o pendrive. Meu amado, eu não quero saber de pendrive. Não quero saber de máfia. Não quero saber de guerra. Eu só quero saber de salvar a alma do Fernando Frederico. A minha missão aqui é apenas essa. Eu não tenho o paradeiro dele. Mas se eu tivesse, poderia ser que eu te informasse. Mas já que eu não tenho, fica a desejar. Escuta aqui seu pastorzinho de merda. Eu tenho um exército. E pode se preparar. Você e Companhia Limitada. Você e Companhia não. Isaia 54,17. Se houver alguma ferramenta que está preparada neste momento. Ela vai cair por terra. Vai com Deus, meu irmão. Desfia tua cabeça. Vai com Deus. Eu disse a tu que esse delegado era o filho da puta, não disse? Pô, rouca do caralho agora querendo foder a gente. Por quê? A gente vai, resgata essas porra, bota lá dentro e... Do nada. Um delegado compactuando com aquela porra daquele cara. Eu não comentei com você. A gente está julgando, Giro. Prenda e solta, prenda e solta, meu amigo. Quem me disseram? Sabe que eles realmente disseram? Algumas coisinhas sobre esse delegado. Quem? Júnior. Júnior? Sério? Os policiais são safados. Não duram muito tempo na telalacia da gente, não. Morreu em terra. Entendeu? Morreu em terra. Ou enterrar os dois. Estão perseguindo a polícia. Estão perseguindo todos os policiais. Você está correndo despedida. Me desculpa, me desculpa. Eu estou tão ausente, amor. Olha, sabe o que é ver bem. Você não vai mais trabalhar. Não vai trabalhar porque... A nossa família, nós, eu, estamos correndo risco. Olha, você vai ter que botar uma segurança particular. Não sei o que eu faço. Estou com medo. Olha, eu estou com você. Estou com medo. Eu vou ficar com você. Eu não vou mais trabalhar. Conte comigo. Olha, amor, a partir de hoje. A partir de hoje. Você não sai mais daqui, tá? Não sai de casa mais. Não vai trabalhar. Pelo amor de Deus. Tá, tá bom. Eu prometo, eu prometo. Fique em casa. Eu também. Eu também te amo. Vai dar tudo certo. Tenha calma. Vai, se Deus quiser. Tenha calma. Meu Deus. Tem um bom. Flyde queria ir pra outro país, mas o plano dele não deu certo O plano B era pegar um empréstimo com o primo e ir pro Mato Grosso fazer a vida com a coroa Ele não tava nem aí pra mim, parecia que gostava mais mesmo era do meu irmão Diz a de ironica na boca de um deputado Agora é fato, você encontra tudo registrado O senhor aqueceu de velho, foi? Sentiu pequena saudade do senhor Saudade porra nenhuma! Aí veio esse cara aí, botou o dedo no carro e trouxe pra cá Ele chegou Eu acho que você não está na melhor posição, pode rir Fala de rir seu merda! Quem é você? As coisas não estão tão boas não Mas eu não me refiro a sua situação não Eu estou falando da nossa situação Que situação? Você perguntou quem eu era? Eu sou o cara que sabe tudo sobre você Senhor Clydes Eu sou um pai de família Eu passei apenas dois meses te procurando E te encontrei rapidinho Imbecil, eu sou um pai de família Você se acha o dono do mundo, não é? Tu acha o dono do mundo, não é? Mas aqui há outros 500 Aqui quem manda sou eu, seu bosta Você lembra onde você estava dois meses atrás? Eu estava bebendo e fumando com meu filho Eu nem bebo e nem fumo Cala a boca! Eu mandei você falar por acaso Olha aqui Sua vadia Você não vale nada Você não presta Sua puta! Sua puta! Lilian, é que eu estava falando? Atendo Ele está ai? Faça a peça de graça Cláudia, é pra você Tirista aqui Vai, Tirista aqui Eu sou inocente Sou pai de família Vocês estão cometendo um erro Fala filho, vai! E tem mais Você conhece esse carro aqui? Lembra dele? Eu nunca ouvi falar João Frederico da Silva O famoso malinho Você matou esse homem Você matou nada mais, nada menos Que o sobrinho Do maior traficante da Paraíba Essa porra! Eu não fiz nada disso Você sabe quem era ele? Meu cunhado Ele só salvou a vida do meu filho em 3 ocasiões E eu jurei que mataria Qualquer um que cruzasse o caminho da família dele Eu sou inocente Seu bosta! Seu merda! Que eu te mato agora Seu porra! O que valeu não valia nada? O que você é? Mas você é? Eu acho que você é um sabeador! O que uma família sente quando perde um ente? Quando perde um familiar? Seu bosta! Você não sabe meu! Eu não fiz nada disso. Nós somos inocentes. Eu matei aquele nojento. Eu confesso, eu matei ele. Eu botei ele. O que eu falo? Arranca as trips e joga pro cachorro. O que eu faço? Pega minha mão. Bota nos ovos dele que eu quero apertar até estourar. Oxi! O que foi? Você estava me empolgando já? Oh, miséria. Eu tenho algo melhor. Então diga. Eu não vou matar você, não. Pelo contrário. Eu vou te liberar. Tá vendo, filho? Mas eu vou ficar com o seu fim. Não, não. Meu filho, não. Eu fiquei sabendo... Menino, meu filho! Eu fiquei sabendo umas coisas aí. Presta atenção no que eu estou falando, seu merda. Você pode ficar com isso, seu porra. Presta atenção no que eu estou falando. Cara, meu filho, seu merda. Presta atenção, seu bosta. Presta atenção. Eu fiquei sabendo umas porcaria aí... dos seres, dos ninjas de bosta... que estão atrás de uns pendrives de merda. Roubado. Eu não sei de porra nenhuma disso. Eles passaram na minha boca... Só que eu não estava lá. Agora, você... Eles vão dar cara na sua casa assim. E você vai estar lá esperando. Se você sobreviver... Tu dá o cabo na vida de cada um, entendeu? Eu entendi. Porque senão, meu filho... Senão... O teu filhinho ali não vai sobreviver não, seu bosta. Tô bem. Tu tá entendendo? Entendi. E tem mais. Se forem atrás do meu bando de novo... Atrás desse pendrive... Ninguém vai sobreviver, seu bosta. Por favor, acabe aí. Filho! Meu filho, não! Filho! Filho! Meu filho, não! Você não presta! A vida é uma caixinha de surpresas, né? O dia de amanhã pertence só a Deus. Amanhã você foi aquilo! Porra! É tanta incerteza guardada aqui dentro, tanta incerteza a gente tem saído dessa! A gente tem saído dessa, Cláudia! Cláudia! Eu pensei direitinho, porra! Eu pensei, eu pensei... Nessa merda que a gente tá vivendo de matar, de roubar, de boca de fundo, de dinheiro fácil! Vamos sair dessa, porra! O pastor! O pastor Fernando! Cara! Cara, o pastor Fernando! Opa! Para, para, para... Que foi? Que foi, porra? Fala, eu vim, tu falou? Tu falou? O que aconteceu quando ele foi? Ele falou, porra! Sai lá! Vim! Vim, tu fecha comigo, porra! Vim, tu fecha comigo, porra! Ele falou o caralho, vim, cala, porra! Ele falou o caralho! Olha aqui! Olha aqui, porra! Ele voltou, porra! Ele voltou, porra! Fala, porra! O que aconteceu comigo? O que aconteceu? Caso vocês me envenenaram, porra! Fala, porra! Tu passou dois meses em coma, final da puta! Bicho, tu não tem ideia do que aconteceu aqui não, né, Diego? Bicho, olha, ei, 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 ei! A gente recebeu um telefonema, velho. Tu tava lá na Mata do João, lá caído, com um rombo na cabeça. Tu sabe o que é um rombo na cabeça? O que é isso aqui, mano? No antigo lá, bicho, tu sabe que tu tava morto. O que é isso, cara? Tu agora tá em bicho, velho. É o cara, porra! O cara tá de volta, porra! E aí? E aí? A gente foi buscar o melhor médico, caralho! O melhor médico da cidade! Bata do c**** porra! Aaaaaah! Aaaaaah! Bate pra se fud-e, garalho! Bata do c**** porra, caralho! Bata do c**** porra! Aaaaaah! Todo dia eu tirava uma foto tua pra mandar pro c****a... TEMOS JUSTO, CARA! TEMOS JUSTO, CARA! Porra! Vai essa porra! AAAAAAAA! AAAAAAAA! VAMOS FUER! SAI! PRAGO! Meu senhor, está o pendrive. Fundo falso da tua bolsa, né? É uma puta que eu cumbia. Não caberá de santa. O nome da puta, porra! Ele está com pendrive, é. Melissa. Não sei quem é, né? Calma, porra! É Melissa. É essa mesmo. É essa putinha mesmo. Olha, e nesse pendrive tem um milhão de dólares. Um milhão de dólares. Entendeu? Um milhão. Deixa eu entender bem. Espera aí! Espera aí! Deixa eu falar para o carro. É por isso que eu gostei. É por isso que eu te amo. Tu ia sair do país com esse dinheiro todo. Claro que não, porra. Tu ia, porra! Ele tá mentindo! Ele tá mentindo, porra! Olha pra mim, porra! Tu acha que seria capaz de fazer isso contigo, porra? Mas com vocês? Eu acho que não. Eu acho que não. Temer não, porra! Por que tu não fala pra quem? Meclade, porra! A conta dele, porra! É um milhão de dólares! Eu já falei que eu tenho que perder a puta! Fala, porra! Eu tava sabendo o quê? Eu tava sabendo de porra nenhuma, não. Eu não sabia essa porra nenhuma, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Por que você não falou? Explica! Já deixei tu na vagoa velha, filho da puta! Eu pensava que ia entrar! Já deixei tu na vagoa velha, filho da puta! Não, não! Mas essa foi a primeira vez, porra! Bora aqui, filho da puta! Entender esse fresco safado! Quer saber? Eu tô fora! Eu tô! Tô fora, caralho! Porra, porra! Família tem discussão mesmo. Principalmente se for por causa de dinheiro. Olha aqui. Eu já tenho um plano. O que a gente precisa fazer só é a pele daquela rapariga. Só isso. A gente dá conta dos filhos da puta dos ninjas. Sabe disso, não sabe? 8.01 pra isso. Eu vou te dizer uma coisa, Claudio. Eu tenho muita consideração por ti agora. Tu sabe, né? Agora, se tu for rapar com a gente... Eu vou te buscar no inferno, viado. Me matei cá disso aqui, ó. Que eu tenho feito de merda, caralho. Tu já era pra ter morrido há muito tempo. Eu não fiz pela consideração que eu tenho contigo, tá ligado? Todo mundo tá se fodendo com a boca. Eu já era pra estar morto há muito tempo, filho da puta. Vou te dar essas chances. Passou dois meses e ninguém deu as caras. A gente sempre se comunicou com a gangue de tampinha pra manter o meu irmão vivo até o meu pai sair do coma. Ele só queria o meu irmão de volta. Naquela altura, a gente só tinha ele a perder. Tu não passa de uma puta! Fecha o duvido, filha! Por caso de você, meu filho tá nessa situação! Seu miserável! Ainda! O culpado agora é seu só. Você é o culpado! Por que, porra, eu sou o culpado, cara? Você vai queimar no inferno! Será que nessa casca não tem uma luz? Nunca deixaste você ser puta e rapariga! E vai ser sempre uma puta! Eu tô aqui por causa de tu! E meu filho foi sequestrado! Vocês tão vendo? Seu miserável! Não é engraçado essa puta falando? Peraí, peraí, peraí! O que é isso aí, porra? O que é isso? Isso é uma puta! O que é isso? É uma puta! Eu comi isso uma puta! Duas putas! Vai ser duas putas! Miserável! Peraí, porra! O que é essa, meu irmão? Pelo menos não é, porra! Tem mulher e porra! O que é que tá pegando, meu irmão? Fala, porra! Ela mereceu, porra! Por quê? Por quê? Isso, porra! A gente só tem que recuperar meu filho, porra! Só isso! Recuperar o meu filho! Relaxa! Eu prometo que nunca vou abandonar você! A gente vai buscar o meu filho! É! Porra! Beleza! A gente vai buscar teu filho! Onde ele estiver, meu irmão! Beleza? Além de ter um milhão de dólares dentro daquele pendrive, Clyde explicou que tinha dossiês informativos que poderiam colocar o delegado na cadeia. Ele ligou pra Melissa, tentou convencer ela a voltar atrás Tava na cara que ela gostava dele E outra coisa Eu vou dividir esse dinheiro contigo É, vou dividir contigo É isso mesmo, claro, claro Ó, agora a gente precisa se encontrar E o miserável conseguiu Mas ele só queria o seu filho Eu sou agressivo, sou chato Mas é porque eu te amo Tchau Tchau, gente Tchau Cadê meu filho? Não trouxe ela ainda Vamos só conversar E a gente termina desse jeito Tá tudo eternitado já E eles vão chegar de lá Certamente eles vão chegar de lá E quando eles chegarem nós vamos pegar justamente nesse ponto aqui Eu acho que caberia um carro atravessado aí ainda Entendeu? Não é aquele carro ali não que passou rádio? Rapaz É ele, é ele, é ele É parecido Deixa ele lá, deixa ele lá Não rapaz Não vai não Eu vou Eu vou Eu vou Eu não iria não Agora volta atrás É ele, é ele, é ele É ele, é ele É ele, é ele 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 . Ei... Ei... Exporta... Vai... 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 Vai cara... Vai! 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 Porra! Aí um caralho porra! Vai caralho! Vai caralho! Ei, delegado! Chega aí! Cala a boca porra! Vai tomar no cu porra! Caiu o caralho! Caiu o caralho e bateu o fresco! Vai viado velho! Vem para cá! Vem! Vem porra! Viado, vem! Vem para cá! Venha delegado! Venha cá delegado! Venha cá delegado! Não! Ô delegado de fresco! Vem cá viado! Vem porra! Vem aqui é eu porra! As armas da gente tinha descarregado! E o Nido pinou! A menina vai morrer! Ninguém vai morrer! Ninguém precisa morrer! Seu pessoal mande bater a arma! Tá com medo né delegado? Mesmo? Tá com medo né delegado? De que delegado? Medo de que rapaz? O senhor sabe que a gente sabe muita coisa né delegado? Quem Nido? É? É presa porra! O senhor sabe né delegado? Calma, calma! 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 Eu sou autoridade aqui rapaz! Oi! Autoridade! Ei! Tu conhece? Autoridade com erro na porra! Tu conhece o amigo que não vale? Delegado? Delegado? A gente vai passar delegado! Recua! Amanhã! 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 Amanhã sai toda a mídia! Amanhã sai toda a mídia! Você sabe o que é delegado! Tu é ceboso porra! Tu é um ceboso nojeto! Recua! A gente sabe de tudo porra! A gente sabe de tudo porra! A gente sabe de tudo porra! A gente sabe otário! A gente vai matar essa rapariga! Manda ria a zava! Manda ria a zava! Manda ria a zava! Manda ria a zava! Manda ria! Manda ria a zava! Você sabe do que eu to falando! Bora recu! Delegado! Delegado! A gente vai recuar! Eu to por dentro de fora! Recua porra! Delegado! Não vai passar não rapaz! Calma a boca viu! É, o delegado botou a língua dele no cu, mas descobriram que a gente não tinha mais munição. Mas nesses dois meses, eu juntei uma galera. Não, não, não. Não, não, não. Foi tanto pau que eu esqueci até onde eu tava. Bora, volta, a porra é essa? Posta aí, cadê Serol? Quem é Serol, menino? Fala! Eu não sei não. Fala, porra! Não, meu irmão, não sei. Bora, fala! Fala, meu irmão, fala! Tá resistindo? Bora, fala! Fala, poldo! Vai morrer, viu? Paulo, Paulo, sabe? Ei! Serol vai definido. Eu não sei quem é não. Fala, filha da puta! Mas, eu não sei quem é não. Bora, eu quero Serol, porra. Puta, porra! Ei! Vamos lá, vamos lá. Fiquei um pouco intimidado com vocês, a minha intimidade maior é com o Furipo. Mas é o que eu digo, vocês sabem o que vocês estão fazendo, o que vocês estão querendo para a vida de vocês, o conselho é bom, quem escuta às vezes pode se livrar de algo que está por vir, às vezes a gente fala, fala, fala e vocês não querem ouvir, mas chega uma hora que a gente quer escutar e não pode escutar mais. É melhor ouvir enquanto podem, é melhor ouvir enquanto vocês podem ouvir, enquanto vocês podem ouvir. Depois disso, nada feito. Serão, eu tive um sonho muito, muito terrível contigo. Espero que não aconteça o que eu vi. A decisão está contigo agora. O que ele pôde fazer, eu fiz. Eu aceito. Eu aceito Jesus. Eu aceito, pastor. Eu aceito. Eu aceito. Toma essa chave. Corre para a igreja e vai dominar. Cai em todas as pontas do lado da igreja. Ali atrás da fileta do meio. E aí 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 Amém. Se o senhor merece a salvação, o que é que eu ia merecer também? Quem será? Quem será? Sou eu, compasso. Sou eu, compasso. É pau. Abre aí. Perdeu, galera. Todo mundo sentado? Vem se mexe. Vem se mexe. Bora, bora. Pastor, por favor, pastor, saia. Dê licença. Aqui é para a polícia. Bora, pastor, saia. Por favor. Deita os quatro no chão. Bora. Deita, deita todos os quatro. Tchau, tchau. 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 foi o meu braço. Jesus me deu a segunda chance, irmãos. Oi, Xavi. A negociação foi um sucesso. Teve algo que fez toda a minha vida mudar, que fez eu refletir mais. Algo que passou despercebido. Eu não fui esperto, mas a diferença de um milhão de reais pra dez milhões de reais é considerável. Puta que pariu. Caralho, não acredito não. Puta que pariu. Meu caralho, ele pegou o pedrago errado, porra! Caralho, porra! Não, homens. Eu não procuro isso. Existe outro local. Na favela. É bom mandar aqui. Eu não sei de pedrago não, cara. não sabe? Me solta, por favor! Furio, levanta. Bora, porra, bora, 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 bora. Levanta. Sabe que não é nascido, porra? Deve tomar a cabeça. Por que eu? Malone foi inteligente o suficiente pra fazer um clone falso do pendrive original, somente com as informações do delegado. Por quê? Por quê? Eu só tô na raiva, eu partindo pela sua, velho. É só isso. Ei! Consegui o que eu queria. Boa, joga! Eu quero um milagre! Não tinha só muito dinheiro, tinha provas de crimes e também tinha muita gente ligada há muito tempo. Delegado, pendrive. Você que tá fazendo errado, vocês vão ser demitidos. Tome vocês, vocês serão demitidos, vocês não podem fazer isso não. Cuidado. Ninguém pode fazer isso não, eu sou autoridade, delegado aqui sou eu. e tu vai ver o que tem no seu penal. Baixa! Baixa! Você! Baixa! Hoje de manhã o delegado foi preso, com todos os podres dele. Como combinado, o plano deu certo. Agora que ele finalmente foi preso, né? A gente pode ir embora. A imagem prometedora. Prendi ele, pão, prendi ele, pão. Meu pai morreu. E meu irmão também morreu. Meu irmão, todo mundo morreu. Dá-lhe malone, meu pirraia. E aí? Só tô esperando o dinheiro cair, né? Como é? Não, meu filho. Mora, eu quero... Vai tomar no cu! Delegado, filho de uma puta! Você se pergunta o porquê malone precisou se arriscar tanto. Bom, eu já ouvi uma história de que mataram um cara por causa de dois contos. Imagine o que um cara pode fazer por 10 milhões de reais. NÃO! Desce. Descer? Desce. O que é que tá acontecendo? Não, não é nada. Só desce. Que porra é essa, Malone? Se afasta. Se afastar? Calma. Se afasta. O que é que você tá aprontando dessa vez, Malone? Calma, calma. Calma, Malone. Você tá me pedindo calma? Se afasta. Malone. Eu mandei se afastar. Malone. Se afasta. Malone! Já falei. Se afasta. É o seguinte. Que porra é... Filha da puta. O dinheiro é meu, caralho? Porra. Mãe arrombado do caralho. Mas vamos para o que eu acho importante. Mas hoje eu estou aqui louvando e agradecendo ao Senhor. Aleluia, irmãos. Aleluia. Eu estou aqui pra mostrar que Ele vive. Eu estou aqui pra mostrar que Ele me deu uma segunda chance. E quero cantar esse hino, irmãos. Esse hino e lembrar que Jesus é a salvação. Que você que está aqui hoje, achando que não tem uma chance, que a sua vida acabou. Que Jesus também vai falar o teu coração através desta canção. Aleluia! Aleluia! Largado no mundo, sem era nem beira, pensando em fazer maldade e besteira. Viver entre Deus e o diabo, viver ou morrer, eu entrei para o tráfico. Se eu era o inferno dentro do cotel, pra comunidade, eu era o céu. Só Deus sabe quantos eu matei. Vem, com o dedo no gatilho, eu fazia a minha lei. Herói, o bandido, que era ele, minha identidade, então, se perdeu. Aonde houvesse um tiro, ali estava eu, mas eu era um bandido, escolhido por Deus. Aonde houvesse um tiro, ali estava eu, mas eu era um bandido, escolhido por Deus. A beira da morte, sem paz e sem luz, achei minha sorte em Cristo, Jesus, a pistola. Troquei pela Bíblia, as pedras e o pó, pelo Deus de Jacó. Ao invés de matar, quero ganhar alma pra aquele que o vento e o mar se acalma. Isso é tudo que faço, pois ele tirou um cristão lá do tráfico. Herói, o bandido, que era eu, minha identidade, então, se perdeu. Aonde houvesse um tiro, ali estava eu, mas eu era um bandido, escolhido por Deus. Herói, o bandido, que era ele, minha identidade, então, se perdeu. Aonde houvesse um tiro, ali estava eu, mas eu era um bandido, escolhido por Deus. Mas eu era um bandido, escolhido por Deus. Mas eu era um bandido, escolhido por Deus. Presta bastante atenção, essa é uma história de esperança. A cada vez que vejo o sol raiar, é a prova da chance que a vida sempre dá chance de um dia mudar. E se tem porta dentro, tem saída, e que a doença finge... E aí, quando você está achando o filme? Vai ter nada não, faz de conta que ela ia estar com o filme. Simplesmente vão ser o que são, a rota é pra dentro, caminha em mão. Batalha de um só, na trilha cê pode ter mais de mil conexão. Mas nessa função, expulsa sem dó. Gágons, batalha travada, meu peito, a arena constante. Não aguenta jogar a toalha, seus fortes, vai mais distante. Movimento cessante, onde para no tempo é igual. Você girar numa roda gigante, e não sair do ponto inicial. Impossível, impossível não existe. Mas tem jogo que nem vale o custo, tipo daquele que é só com disputa. E logo passa que é vago discursa, mesmo assim, mesmo assim eu observo. Vejo o ego concretizador, do brilho que a fizer na essência. De um aprendiz e forte emanador. Vamos nessa, mais um golo, enfrenta a guerra. E quem te escolhe, o vento leva o que cê manda, e depois devolve. O vento leva pra bem longe, essa maldade que me cerca. Que me teste não da brecha, já dormi, acordo na guerra. Naquela mesma rotina, várias fitas, várias corras. Aqui não tem essa de sorte, rodeado de coiotes. Loucos pra me ver cair, se eu vacilar já era. Só Deus que tá por mim, protege esse poeta. Nova era, novo milênio, novos ritres que querem dominar o mundo. E nós que somos o crime, vivemos o filme triste. Onde o vilão é o herói, o herói é o vilão. E aqui ninguém ouve minha voz, cenário cinza. Poluição em cada canto, eu vejo muita gente se matando. Poluição em cada canto, eu vejo muita gente se matando. Amém.